Perto do Céu 2 de Setembro Os Magos Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Mateus 2, versos 1 e 2 Enquanto os sábios estavam observando os céus, apareceu uma estrela luminosa, totalmente nova para eles. Ao olharem atônitos, foram impressionados com o pensamento de que essa estrela anunciava um grande evento. Decidiram investigar, na esperança de que seriam recompensados com alguma nova informação sobre o Messias prometido. O Senhor os inspirou a continuar, e da mesma maneira que a nuvem se movia guiando os filhos de Israel no deserto, a estrela guiou os sábios em sua jornada até Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, perguntaram ansiosamente, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Os líderes judeus estavam em completa ignorância quanto à vinda do justo, pois não haviam se preparado para recebê-lo. Não ouviram a mensagem do anjo. Eis a que vos trago boa nova de grande alegria. Lucas 2, verso 10 Foram os pastores que deram seu testemunho sobre a visita dos anjos, e então os sábios vindos do Oriente deram as boas-novas. Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Homens de outro país e de diferente fé foram os primeiros a anunciar o advento do Messias. Herodes ficou surpreso pelo fato de os rabis judeus, que se viam como favorecidos e superiores aos demais, estarem aparentemente em trevas, enquanto aqueles a quem chamavam de pagãos foram os que receberam um sinal do céu de que o rei havia nascido. Chamando os magos, Herodes inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mateus 2, versos 7, 9, 11 e 12 Música 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 Música